Caralho, humilhado! Inacreditável que esse maluco droppou, mano Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito É, é, é Não pegou Bonita defesa, tem que dar Interfe... O quê? Bandido Nós assistimos aqui Um desafio 1v1 situation Os jogadores vão tentar Receber um passe contra jogadores Que vão tentar evitar que esses jogadores Recebam esse passe O melhor leva 10 mil dólares pra casa Claro, numa situação ali de mata-mata Os melhores vão passando e vão se enfrentando E parece que tem um jogador da NFL mascarado Na parada, o que vai deixar tudo melhor Tudo mais gostoso Faz tempo que eu não assista esses vídeos Então, vai Vou botar aqui a legenda moral Mas não precisa de legenda, né? Não precisa de legenda moral Hoje a competição é simples É um 32x32 man bracket Com os jogadores de posições Você sabe, nós queremos ver os jogadores realmente atletas No final de três 10 mil dólares 10 mil dólares Olha só uma palhinha Só uma palhinha Bonito de ver Caralho, maluco Eu não vou ficar pausando não Porque o vídeo é longo Caralho, maluco Moleque, não nos gostou nem de reação Só mais um dia de trabalho Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ei, ei, ei Não tem ferência não? Vai pegar. Teve interferência, não teve não? Não teve interferência? Momento. Regra das ruas, não tem? Nossa, humilhado. Meu Deus! Esse é o número um. Esse é um baldeiro, ele brilhou tudo por 8 vezes. Caralho! Moleque, esse moleque de verde é geno, hein? Esse moleque de verde é geno, hein? Caralho! Caralho! O moleque de verde é vencedor, ele está se movendo. Lá vai aí. Moleque, deve ser difícil pra caralho marcar o maluco sem... Moça! Moleque, deve ser muito difícil marcar, mano. Deve ser muito difícil evitar, mano. A recepção desse jeito. O moleque de verde é vencedor. O moleque! Uh! Bonito de verde! O moleque! É legal, hein? Uh, você se valeu essa recepção não, hein? Muita gíria que não dá pra entender nada. Bonito, mano. Bonito. Clean. Clean. Ei, Fall! Ei, ei, ei! Que isso? Flag nele! Que isso? Aí, virou passeio, gente! Play das ruas? Vai pegar nunca. Vai pegar nunca. Caralho, mal correndo pra caralho, filho. Pegou. Eita! Vai pegar. Ai, dropou! Sim, sim, mano. Eu queria muito fazer. Eu vou chegar em off. Ah, isso aí é falta pra caralho. Pô, não tem como. Ei, tem que ter flag. Lei das ruas não tem flag? Pegou. É melhor de três. É melhor de três. Calma. 1v1. 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 É melhor de três. É melhor de três. Calma. 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 É agora, hein? Ué, foi falta dele também, não foi, não? Valeu, YouTube. Valeu. Eita! 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 Foi lindo Foi lindo Trash de taco Quanto corria O KD tá sentado O KD tá de sacanagem Tem que ter a separação Não vai pegar nunca Não vai pegar nunca Não vai pegar nunca Aí ó Clean A graça do menino Essa aí é promissão Olha que bonito Olha que bonito Que bonito Esse é até que eu fui os califas ali Vai dar uma no NFL Daqui a pouco vai vir Tá vindo aí as primeiras rodadas É um maluco mascarado Aparentemente Que bonito Ele dropou Meu Deus Isso aí O cara Não largou o short Não, filho Caralho O maluco pegou Mané Caralho Caralho Steel 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 Como não ganha medalha Diga de passagem Só tem maluco gostoso Competindo nessa porra aí O importante é que salientar Ai, dá pra não ter pegado Ai, foi fazer tua gracinha Tentou assustar o recebedor Ai, foi fazer tua graça Não, só tem maluco gostoso Pô, se você não Tá ligado? Se você não tiver tranquilidade É, que é isso? Ai, virou passeio Pô Ai, virou passeio Tá em choque Tá em choque Ó, ó, ó Mano, pela legenda Parece que os caras falam Nada com nada Né, mano É uma localização bizarra Que tem que viver lá Pra entender Bonito É, o inglês das mils total Aí, ó Aí, ó Aí, galera Daqui a pouco ele vai entrar Aí, ó Como é que vai? Ah, agora dá pra entender legal Mas quando eles falam Meio que informal, filho Dificil de entender Que porra é essa, porra? Tá carente? Isso aí é flag, porra É, como se estivesse No encontro Porra, que é isso, cara Aí, tá carente Ah, ele caiu Ele caiu Todo mundo sabe que só colocaram flag Futebol Nas Olimpíadas Só para dar medalha Aos Estados Unidos Porque não vai ter nem graça E papo do velhote Do Giselo Volta da aposentadoria Só para ganhar mais um título Tinha que ser isso aí Nas Olimpíadas, cara Todo mundo ia curtir Pô, isso aí não tem como ser ruim, gente Não precisa nem entender Não precisa nem entender as regras Não tem como isso ser ruim, gente Você precisa Você precisa Tipo assim Agora Ui, quase Eles se invertem, né Nossa, quase Não tem Boa defesa Lá, 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 lá Como vai Bonito What a separation Ele pegou Ele pegou Ele pegou Tem que dar Tem que dar White chocolate está no game Ah Oh, Remerson Pô, Remerson Por mais que vocês tenham O Remerson não tem Que o Remerson gosta, né Pô, por mais que você tenha A versão futebol americano Tu tem que Tem que dar A César Que isso aqui é muito Foda Esse 1x1 Esse 1x1 é muito Pica, pô Não tem como Sem muita fofoca Bonito 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 Ah, uma rota de lente bonita Bonito de ver É, que isso Que isso, que isso Não sei se não tem De flag não Que arrolo Aí virou pra 6 Aí virou pra 6 Pô, mas pensa um pouco No quarterback Deve ser foda Porque Todas as rotas São improvisadas Não é um bagulho Treinado Mas assim Os malucos Ficam fazendo a graça Até conseguir Uma separação Alguma coisa assim Tá ligado Porra, pro quarterback Que tá lançando Essa bola aí Deve ser Caralho Bonito de ver Bonito de ver E tá É ele aí É ele aí Porra, dá pra ver É, é possível Não sei ele Que isso Aí tirou o caminho Aí quer mostrar Que tá gostoso Aí já viu Aí já viu Ué Monco desistiu Humilhado 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 Beleza Beleza Voltou Ele tem Humilhado Eita Segura um pouquinho Mas eu acho que não é Bonito Bonito, bonito O melhor O melhor O melhor É, ele dropou Ei, CSSE Fala comigo Isso é dois É uma defesa dura 13, 11, 11, 11 Ó, ó Não, aí é fai Tu pediu Passei ter ser pecado Paisão Não deu campo Aí tu pediu Bonito, bonito Man, assim, não é um por um Aí, ué, o que foi? Show-me-me-me-me, meu boy. Show-me-me-me-me, meu boy. Show-me-me-me, meu boy. Boom! Esse fã foi ruim. Ué, 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 ué! Ué, ué, ué! Ué! Isso é estrape, mano. Lei das ruas. NC. 1 e 1. 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 Esse fã foi louca, galera. Nós tivemos que ver jogadores de NFL competir contra jovens e atletas, mas, ultimamente, apenas um deles poderia ir para casa como campeã. Quando nós chegamos a apenas 16 jogadores, as coisas começam a acelerar. Que bonito! Que bonito! Clean! 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 Ó! A briga está aqui no começo já, ó. Ha, ha, ha! Olha o White Chocolate! Ai, vai dropar! Ai, dropou! the White Chocolate! White Chocolate still on Subrama, ele está closed. 1 e 1. Eeeeja... Opa! Já foi embora! Foi embora! Ai! Opa! 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 Olha, rapaziada, ele tá no jogo! Porra, esse branquelo... Caralho! Lindo de ver! Bonito de ver! Gente, como é que esse mundo tá nas Olimpíadas ainda? Bonito de ver, clean! Olha isso! Ei, caralho! Cara, se esse branquelo ganhar essa porra aí, vai ficar um clima esquisito aí mesmo! Vai ficar um clima esquisito! Olha aí! Bonito! Ah, não! Aí tentou fazer o lúdico, era só vir pra cá! Era só vir pra cá, ó! Tá bom! Foi só vir pra cá! Caralho! Ele ganhou pra cá! Ele ganhou pra cá! Ele ganhou pra cá! O mundo vai voltar, hein! O maluco defendeu, tá? 1x0, o maluco defendeu Aí, bonito, já foi embora Pô, isso aqui é final Isso aqui é duelo da final, gente Isso aqui é duelo, é final antecipada O maluco tá dando a vida, mano 1x1 1x1 Ai, ai, ai Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer Esse maluco aí com a máscara, ele é o jogador da NFL, pô Valeu, valeu, mano, valeu Valeu Valeu, valeu, valeu O que é isso? Aí fica fácil, né? Segurou pra caralho pra se foder ainda Olha ele Bonito! Caralho, esse maluco falou tantas siglas Olha o ar de chocolate O maluco falou tantas siglas agora Que não deu pra entender porra nenhuma Esse controle é muito pica? Muito foca, pô Ele pegou! Ele pegou, ele pegou Tem que dar Tem que dar E aí, tem que dar, hein? Olha aí, meu irmão Ih, 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 olha lá É, o futebol é boda, doidão Fica a atividade aí, mano Lá vai o ar de chocolate Ai! Não! Esse é o quaternho que espera um pouquinho Olha lá E aí? E aí? Ah, essas rotas pro canto assim É muito difícil, né? Olha ele Ai, ai, ai Pô, a diferença é muito gigante Pô, a diferença é muito gigantesca, pô Não tem como não, pô Olha o corpo do cara Olha o balançar É muito doido O velho é defesa dele Olha lá Olha ele E tem trash talk E tem trash talk Do jeito que a gente gosta É, o que é isso? O que é isso? Caralho, o que é isso? Vai valer isso aí? Vai valer isso aí? Pô, mas o maluco jogou o cara lá fora, mano Caralho Tá valendo tudo isso aí? Ó, ó Ele chamou no trash talk Olha lá Olha lá Que isso? E aí? Conta ou não conta isso aí? Contou, filho 2x0 Eu tô, filho Tem um velho de novo Caralho Humilhado Inacreditável Que esse maluco dropou, mano Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Man, man, drop the church's money Man, man, soul Caralho Olha o palhaçado desse negão Olha o palhaçado desse negão Olha o palhaçado desse negão Olha o Black Mamba com o sexto mês Eeei Falso start Olha lá, olha lá Humilhado Acerta, KB Humilhado 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 Valeu, Black Mamba Valeu pelo sexto mês Sairu, mano Agora o bagulho vai ficar estreito É O Big Round Sinaf não Ele está falando Sinaf não Ele está falando Sinaf não Não, pro canto Ah, ele pegou Que bolinha Valeu isso aí, hein Valeu isso aí, hein Ai, ele aí Nossa É, é, é Não pegou Bonita defesa Tem que dar Interfer O quê? Bandido 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 Se causar separação Já era Se causar separação Abraço Onde? Onde? Olha lá Eu sabia que ele estava ganhando essa coisa Onde? 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 O jogo da NFL é isso aí, mascarada aí, com o bagulho nos rostos. Aí não dá, né? Aparentemente a mão que vai é a mesma mão que aplaude. Aí tem que dar, e aí? O jogo da NFL é esse maluco aí. O seis, o seis. Limpo? Porra, isso aqui é quarto jardim? Porra. Isso aqui tá tranquilo ainda? Tirou a camisa, hein? Duelo de gostosos. Duelo de gostosos. Bonito de ver. Bonito de ver. Que isso? Tá pelando, ele tá pelando. Ele voltou na mão, caralho. O maluco tá atrás arra-dando. O maluco tá atrás arra-dando. Bonito! Pegou. Pegou. Bonito de ver. Bonito de ver. Duelo de gostosos total. Pô, baita vídeo, mané. A gente tem que ver mais com tudo assim, mané. Que isso aí? Que isso aí. É certo? Que isso aí? Tá. Tô.